Música Vocês estão bem? Muito frio ou só um pouquinho de frio? Só um pouquinho? Ah, então tá bom. Então nós podemos ir para o próximo curso de verão lá em São Joaquim, Santa Catarina, certo? Então tá bom, então tá certo. São José dos Ausentes, pode ser? Isso tudo é para a gente aquecer, né? A Mariângela já fez uma pequena apresentação e vocês me viram circulando em alguns momentos com vocês. Desde já eu falo que foi pouco, eu gostaria de ter tido muito mais tempo, mas eu não consegui, não tive a possibilidade do tempo. Então o que eu compartilho hoje é um olhar e todo olhar ele é fruto de um ponto de vista. Então é claro que eu deixei tantos outros pontos de fora. E como é a proposta do nosso curso de verão trabalhar a partir dos pilares da educação popular, eu já deixo aberto dizendo, é um olhar de um pequeno ponto, é uma pequena partilha diante da riqueza que é o processo. E vocês têm muito mais a compartilhar. Então a gente compartilha um pouquinho nessa uma horinha que a gente tem agora. E a gente quer começar organizando vocês em seis grupos. Nossa tarefa agora é uma tarefa individual. É o silêncio, a continuidade da música da esperança, que vai ajudar a gente a pensar e escrever no nosso pedacinho de papel o que é educação popular para mim. O que eu penso e acredito e acho que é educação popular. Acho um lugarzinho, bem-vinda. Acho um lugarzinho aqui, ó. Agora o próximo, a nossa próxima tarefa... Bom dia! A nossa próxima tarefa é a gente compartilhar com os colegas um pouco da nossa visão de educação popular, mas mediada por um material que eu trouxe para vocês, um resumo, bem resuminho. Com a ajuda das colegas aí da equipe de coordenação, a gente escolheu um pouquinho de material, não muito, em que a gente trouxe um autor que se chama Esquinelo, é o Edmilson Esquinelo. Ele é do Cebi e ele escreveu um material em 2005, um livrinhozinho, bem pequenininho, que se chama Bíblia e Educação Popular, Encontros de Solidariedade e Diálogo. E é da série Palavra na Vida. E ele traz um resumo para a gente de alguns princípios, de alguns fundamentos da educação popular e ele faz algo que para nós aqui é bastante importante, para este grupo especialmente, porque ele traz o olhar da educação popular dentro das vivências comunitárias ligadas às atividades que têm algum cunho religioso, algum cunho de trabalho envolvendo os processos místicos e religiosos. Então é bem interessante a gente dar uma olhadinha nisso. Então agora a nossa tarefa é dar uma lidinha nesse material. E aí, terminada a leitura, a gente tem cinco minutinhos para compartilhar o que eu li, o que eu escrevi, como eu me sinto nessa relação, a gente se identifica ou não. Tudo bem? Conforme a gente vai acabando a leitura, a gente pode fazer esse cuchichinho no grupo. É, vai ser um cuchichão, né? O grupo está grande. Daquilo que você leu como os princípios que fundamentam a educação popular, é bem resumo, né? E aquilo que a gente escreveu no nosso papelzinho, que você não vai jogar fora, que depois a Mariângela vai recolher os papeizinhos. E ela contou um por um, então ela quer todos. Ela disse que ela precisa de todos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como que eu vi, como que eu vejo aquilo que eu estou lendo dos princípios e como eu vejo a educação popular. Aquecemos em educação popular de novo, relembramos, revivemos, repensamos. O que mais? A gente gastou 15 minutinhos nesse processo de leitura e de cuchicho. A gente vai permitir assim, 5 falas que são, 5 falas que sintetizam. 5 ou 6, quando estávamos em 6 grupos. Uma pessoa fala rapidamente, mas é rápido, não é contar toda a discussão. Mas o que significou esse momento de olhar para a educação popular a partir do que eu acredito e a partir dos pilares que o Esquianello fez a síntese para a gente. Bem rapidinho. Rápido, rápido. Ninguém? Acho que não, acho que o pessoal não está aquecido para conversar ainda. Alguém quer contar algo que achou interessante nessa conversa? Os papéis batendo certinho. Os papéis? Mesmo que a gente está ainda na questão popular, eu faço isso para ver a gente que está... Mesmo que a gente está... Ou o quê? Como que é? Olha, ele é... Olha, ele é... Perfeito. Perfeito. Acho que ele resumiu. É catarinês. Como é que é seu nome mesmo? Catarinês. Já montei. Ah, como é que é seu nome mesmo? É Zeca. 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 É campineiro agora? Vixe, está lá do ladinho. Quem mais? Aqui o nosso grupo, ele destacou a questão da partilha do saber, né? E a gente aumentou bastante em relação ao nosso papel nesse processo, né? Aparece no texto a ideia do provocador, né? Que é aquele que está agente da educação, a serviço da educação popular, é aquele que provoca e, de certa forma, instiga essa educação popular para que ela aconteça de maneira emancipatória. Eu destaquei no grupo que muito do que nós aqui conhecemos de educação popular, nós aprendemos aqui mesmo, né? No curso de verão, as vivências dos nossos movimentos e comunidades, mas muita coisa a gente acabou, de certa forma, consolidando aqui. Por exemplo, nos primeiros anos do curso de verão, ainda havia uma mentalidade de que o assessor vinha, ele, detentor de um saber, legitimado, né? Ele vinha e transferia esse conhecimento e as pessoas absorviam e levavam para as suas realidades. Num determinado momento, o curso se deu conta de que a caminhada de cada participante do curso também tinha legitimidade e aí esses saberes começaram a ser cruzados. E aí a pessoa se sente sujeita ao processo, ela também se sente com a mesma dignidade para contribuir. Perfeito. Valeu a pena a leitura, foi muito rápida. O texto é de vocês, vocês podem ler. Eu acho que no CESEP tem esse livrinho do Esquinel. Eu até fiz uma encomenda do SEBI, lá de Porto Alegre, mas não chegou ainda porque eu queria trazer o livrinho para vocês aqui, porque o meu, nas andanças, ele desapareceu. Eu queria compartilhar com vocês porque é uma leitura bem gostosa, bem prática, bem fácil. Mas é fácil de conseguir, acho que com o pessoal do CESEP, não é plano. Tá bom? Vale a pena, é uma boa leitura, é uma boa indicação. Eu queria complementar, porque o dialógico que se estabelece entre mãe e bebê, quando a criança aprende a falar, exatamente são esses pressupostos. Porque primeiro uma criança especular, como isso que ela vai repetindo palavras da mãe, a mãe fala, quer papinha? Ela, papinha, papá. Depois a criança aprende a ser complementar, a papá gostosa, ela já põe uma palavrinha. Mas quando ela se torna recíproca, que ela fala, não quer esse papá, que ela introduz, ela então aprendeu a fazer o jogo dialógico, aonde ela introduz, ela escrita, ela espetuar, complementar. Então, o século do diálogo da raça humana, ele é de partilha. E de posições iguais. Os dois que têm poder, estão empoderados. Uma criança se empodera quando ela pode assumir o jogo dialógico. Agora, um esquema totalitário, é um só que fala, e um obrigado a escutar. O século do diálogo e da partilha da educação popular já está aí, é diálogo. O diálogo como método. Paulo Freire que fala isso em educação dialógica. Mas a gente segue agora mais um passo, esse aquecimento foi para compartilhar com vocês um pouco do que a gente fez, tem um texto escrito, muito simples, é um relato. E esse texto já está com a equipe da coordenação, que pode compartilhar com vocês acesso livre, porque ele é um relato. Depois eu só mostro ele, está em PDF, então pode ser compartilhado de forma simples. Aceito contribuições de revisão, porque a revisão foi feita muito rápida, né? Rendeu mesmo, eu fiz, então tem errinhos no meio. Então, vocês, por favor, contribuam dessa parte de... Ih, a Janice esqueceu, ela colocou a virgulha no errado, esqueceu isso aqui. Ontem à noite eu bati o olho num pedacinho do texto e foi com um erro. Então, vocês desconsiderem essa parte. Façam o processo da correção, fica com vocês. E ali, nesse texto, eu faço uma pequena busca de autores que são nossos conhecidos e que ajudam a gente a entender quais são esses princípios da educação popular. Porque a pergunta que me foi feita, a Mariângela colocou aqui no início, lá atrás, era O curso de verão é um curso que ainda mantém vivos os princípios da educação popular no seu fazer? O processo do curso. O curso não é oito dias só, né? É isso aqui. Quantos encontros vocês já estão nesse ano? Segundo. Tem mais quantos? Mais um. Mais um aí. Mais um na PUC. Fora o que vocês vão trabalhando e se encontrando nas pequenas equipes ou fazendo as reuniões mediadas hoje pela tecnologia que a gente vai incorporando outros elementos. Hoje o WhatsApp funciona, o e-mail funciona, o Skype funciona e assim por diante. Vocês vão se organizando nesse processo. Isso tudo é planejamento. E na educação popular a gente vê três elementos que são bem fortes para a gente olhar os princípios. Quando vocês leram essa síntese dos princípios, tem uma outra autora, que é a Rosa Maria Tores, que nos ajuda a pensar a educação popular a partir do seu processo de planejamento. Se estamos falando de educação, estamos falando de processo intencional. Queremos fazer uma ação que tem intenção. No nosso caso é um curso de formação para lideranças, para participantes das comunidades e assim por diante. Temos uma intenção. Se a educação popular a gente planeja este processo, inclusive o processo de planejamento, ele é pensado dentro dos princípios da educação popular. Por isso que eu acompanhei o processo de planejamento muito mais do que o próprio curso. Como que a gente garante esse processo? Esses princípios estão presentes? E a gente vai vendo que estão. A gente vai conversando e lendo aqui a gente consegue observar se eles estão presentes. Uma mais, outra menos, uma proporção maior, outra uma proporção menor, mas estão presentes. Alguns novos que a gente tem que acrescentar, talvez, né? Então, o processo do planejamento é muito importante e a gente está, no curso de verão, fazendo esse processo. Rosa Maria Torres é que traz isso com muita ênfase. E tem um outro camarada que vocês conhecem, que é o Vanderlei. Quem conhece o Vanderlei? Ah, nosso amigo Vanderlei. E ele vai trazer um olhar para a gente para dizer que na educação popular a gente tem clareza dos conteúdos. Ah, então a gente segue o mesmo conteúdo? E aí ele trata de uma questão que é importante. Na educação popular a gente tem algumas características que a gente olha. E é a partir desta característica que nascem os conteúdos. E a gente já vai olhar isso com o auxílio aqui de uma telinha do PowerPoint. Então, a gente vai encerrando o nosso trabalho aqui, essa manhã, contando para vocês dessas questões que são importantes do planejamento, do conteúdo, de garantir os princípios e que a gente vê isso dentro do curso de verão. E traz mais um elemento que é, eu fiz uma síntese, de literalmente registrar, as questões que preocupam e que inquietam esse grupo. Esse grupo enquanto equipe de coordenação, esse grupo enquanto monitores, esse grupo enquanto cursistas. Aquilo que eu fui ouvindo em um grupo aqui, um grupo ali, uma reunião aqui, um planejamento ali. A gente fez uma listagem. E a princípio ela estava fora desse texto. Ah, uma lista de inquietações e de perguntas. Mas, quando a gente olha para os princípios da educação popular, é a reflexão sobre a ação, a volta para a ação, reflete novamente, questiona novamente, o que Paulo Freire chama lá atrás de praxis. É refletir sobre a ação, criticamente sobre essa ação. Isso ajuda a dizer para a gente que a educação popular está acontecendo nesse curso. E o refletir deste grupo se expressa, neste momento, naquilo que eu fui vendo, muito com questionamentos. Muitas perguntas, muitas inquietações. E aí eu optei em trazer as questões, conversando com o grupo da coordenação também, e ele falou, vamos trazer, vamos apresentar esse conjunto. É claro que vocês podem dizer, elas poderiam estar categorizadas. Eu não tive este tempo de fazer essa categorização. Mas aí elas estão com vocês e vocês podem trabalhar. Então é isso que a gente vai olhar agora, mais um pouquinho. Pode ser? Ainda temos coragem? Temos tempo ainda? Mais 15 minutinhos? Vamos ver se eu sei lidar com este material aqui. Qual que deles eu aperto? Vocês conhecem esse moço? Há quanto tempo ele está no curso de verão? Por que eu trago essa questão? Porque ajuda a gente a refletir sobre uma questão bem importante Quando que nasce o curso de verão? Num momento é claro que quem ajudou a nascer, a parir esse curso É que deveria falar isso e não eu Mas vem lá de um momento em que a gente tinha uma efervescência Social, política, econômica, religiosa e um sonho Vamos fazer, vamos transformar Tinha um sonho de transformação Qual foi o grupo que falou aqui que educação popular é transformação social? Visa a transformação Aí tem um grupo aí que tava nesse comentário Não é educação popular se não quiser transformação E o curso de verão, se eu não me engano Nasce com este sonho De transformar Tô certa, Deus? Esse é o caminho Nasce lá Naquele momento era o auge da educação popular Era o auge do processo de fazer militância com este olhar Deste jeito Muitos de nós, inclusive eu Nasci depois disso Ou nesse período Né? Eu já Era um cotoquinho Ia tá correndo lá com meus pais no meio da roça Muitos Vem vivendo esse tempo Como a gente fala No processo Não viu nascer lá atrás Mas tá no processo Então a fala do seu João aqui Mostra o quanto tempo nós já temos Dessa experiência de educação popular Pra acrescentar Antes que alguém diga Janis, faltou Paulo Freire nessa conversa Porque eu tenho certeza que vocês já estão dizendo isso Não tem como falar de educação popular No nosso país sem falar de Paulo Freire Pra Paulo Freire Aí veio o pedido de alguém Paulo Freire Os princípios da educação popular estão relacionados A mudança da realidade opressora O reconhecimento, a valorização e a emancipação Dos diversos sujeitos individuais e coletivos Então a gente traz sim a presença de Paulo Freire Que muito contribuiu pra que a gente se estruturasse dessa forma No pensar da educação popular E no agir da educação popular Mas a gente deixa aqui Pra gente conversar depois sobre isso Num outro momento eu deixo o material com vocês A Ivanilda Paiva Que é uma educadora lá do Rio de Janeiro Ela tem muito material sobre educação popular E a gente pode num outro momento trabalhar sobre isso Quem quiser consultar Ela tem uns textos bem bacanas Sobre educação popular Partindo desse registro De conceituação Pra gente relembrar como que a gente chega Nesse termo educação popular No Brasil surge a partir de 1950 Essa conversa de fazer diferente Que momentos a gente vivia lá em 1950 Como que era a vida política, social, econômica, religiosa no país Tinha uma infervencência e uma mudança Naquele momento acontecendo Que permitiu-se pensar de um jeito diferente A educação popular vai nascendo nesse meio Não era só no Brasil A América Latina também Tava num processo de pensar a educação de outra forma Partindo das bases E uma coisa que é bem importante Educação popular Ela nasce Não de um olhar normalmente ligado à educação infantil Nasce da educação de adultos Então vinha com nomes diferentes Até se constituir Nesse termo educação popular E a gente abrir o processo Mas a gente chamava de Alfabetização de adultos Alfabetização funcional Educação de adultos Educação fundamental Educação comunitária Educação não formal Educação de base Que foram várias coisas que aconteceram sim Mas a partir desse Remelejo todo De tudo isso que foi acontecendo Nasce o que a gente chama hoje De educação popular Tudo bem? Beleza? Eu disse que Planejamento na educação popular É um dos princípios fundamentais E a Rosa Maria Torres Eu estou na frente de alguém aqui na leitura Ela trata O planejamento dos processos educacionais Qualquer atividade formativa Tem planejamento É intencional E ela diz que É a educação popular Se a gente trabalha com esses três princípios Durante o planejamento Que a gente está fazendo Inclusive aqui Que a gente garanta Processos participativos Processos de comunicação Com todos os envolvidos E um processo Que mantenha Viva a crítica Então acho que isso é bem interessante Esse também foi um momento Que ajudou a gente Tomar a decisão De que Ok, nós vamos apresentar Questões que são Apresentadas aqui no grupo Como inquietações Necessidades E provocações E o Luiz Eduardo Vanderlei Traz pra gente Aquele olhar De onde vem os conteúdos Da educação popular Nós não fazemos uma educação Solta, vaga, sem nada Nos encontramos E fizemos uma vivência linda E o que tinha nessa vivência linda Que nos possa ajudar a entender Se nós abordamos questões importantes Além da vivência Mediados, por exemplo, pela vivência Vanderlei diz que Se a gente no nosso processo De desenvolvimento de atividades educativas Parte destas características Da educação popular A gente vai tirar os nossos conteúdos Aquilo que a gente está aprofundando Estudando daqui É daqui De pensar que a educação é histórica Que é classista Que é política Que é transformadora e libertadora É democrática Que relaciona a teoria com a prática Que relaciona a educação com o trabalho E objetiva realização de um poder popular É daqui Tendo claro que Esses são os nossos princípios De educação popular Que conversam com a síntese Que o Esquinelo fez pra gente A gente aqui tem detalhes Lá tem uma síntese É dali que nascem os nossos conteúdos E aí fica mais fácil entender Por que a gente faz escolhas cada ano Por um tema no curso de verão Por assessorias Por jeitos de trabalhar isso Por formas de aprofundar De onde nasceram esses temas E qual é o olhar pra eles Vem daqui A gente compreende O processo de educação De formação Que a gente faz A partir Desses elementos Da educação popular E isso Olhando pra isso Como princípio Faz a gente olhar Pro curso de verão E dizer Ok Estamos no caminho Estamos no caminho Da educação popular Não somos uns Desgarrados Assim Do processo da educação popular E Pensando agora Já no curso Bem neste momento Que estamos vivendo Nós já temos um trenzinho Andando há 29 anos Se eu não estiver enganada Estamos indo pro 30 Indo pro 30 Tá chegando na estação 30 E pra este ano De 2016 pra 2017 Nós estamos Hã? Balsar que anos Balsar que anos É É Depende A gente tá entrando Quase numa fase adulta Assim De curso E a gente tá nesse processo De pensar Um curso Que se aproxima Já em 2017 E A gente fecha Essa conversa Dizendo que Se Olhando para Os princípios A metodologia A metodologia E o conteúdo Do curso De verão A gente pode dizer A gente pode afirmar Com base nos teóricos Que a gente tem De que este curso É uma experiência De educação popular Ainda hoje Ainda hoje Acho que isso é uma afirmação Bem importante Que a gente é Oi? Só pra não esquecer Só pra não esquecer Só pra não esquecer E uma Falando uma linguagem Mais poética Educação popular Sem ter medo Você pode aceitar O que você quiser Exatamente Eu voltaria Deixa eu ver Se eu sei voltar aqui É o momento Em que a gente Faz uma Uma leitura Muito clara Desse Elemento aqui Que é Como a gente Olha E como nós Nos conjugamos Com o processo Político Que acontece Na sociedade Não é educação Popular Quem não consegue Fazer leituras E pensa Sobre ela E reflete E toma posição Dá para Pensar Num processo De realização De um outro Poder popular Sem Fazer Essas análises E tomar posição E aí É uma coisa Que às vezes É difícil A gente assumir Que nesse processo A gente tem que tomar posição E é um É complicado Mas Olhando Pro nosso processo De conceituação E de princípios Da educação Popular Este é um Princípio A gente Sim Tem clareza Do processo Político E vai para Conversa E vai debater Sobre E vai assumir Suas posições Sobre E aí A minha Pergunta Agora é para Vocês Isso Veio Desse grupo Desse grupão Aqui E alguns Participantes Que não são Monitores Poucos Não consegui Conversar com muitos Ouvi muito Eles Mas vocês Acho que Essas Inquietações Essas Provocações Elas estão Alinhadas Com o que a gente Conversou Sobre os princípios Da educação Popular Eles fazem sentido Mais ou menos Talvez São muitas questões Ou são poucas Ficaram muitas De fora Muitas Muitas E aí Eu coloco Para vocês As questões Obviamente Que eu Num princípio De educação Popular Vocês já vão saber Que eu não tenho Sugestão De solução E eu acredito Pelo princípio De que nós vamos Encontrar Caminhos Discutindo Coletivamente O único caminho Que a gente Tem certeza É que a gente Tem que seguir O caminho Do diálogo Para a gente Encontrar a solução E Alguém Falou aqui André Fazer a construção Coletiva Talvez A gente Precisa Reorganizar Achar os espaços Os momentos Para conversar Mas Precisa fazer Entre nós Somos nós Que vamos achar Não é alguém Que vem de fora E que Que consegue E aqui Foi só um registro Então vocês Desculpem a forma Até simples De fazer o registro Das questões Como elas foram Aparecendo Bom E eu queria Encerrar com mais Uma Uma Tela Em que eu trouxe Eu captei Uma coisa Que foi interessante Que eu fui Registrando O que mais O curso De verão é E aí Foram aparecendo Os vários itens E é o que eu queria Compartilhar com vocês Porque eu achei Que são Percepções E aí Elas são bastante Presentes Nos cursistas Eu sei que a gente Também é cursista Aqui Eu me coloco Nugente Porque eu estou No processo De vez em quando Eu chego também No curso Mas de cursista Que não é membro Dessas equipes O cursista Numa das inquietações Volta lá Se conseguir Acho que a gente Precisaria Porque dá uma impressão Se é que eu entendi Eu queria compartilhar Com vocês Que o jeito Que está colocado Para a primeira vez Com traje Percepção Do contexto Histórico Político Eu não vejo isso Nos jovens Que estão vindo No curso de verão Hoje Pelo contrário Acho que nós temos Uma galera De juventude Nos últimos 10, 15 anos Que tem Uma percepção Política Muito clara Que tem Um trabalho De base Tanto é Vários grupos Que nós temos Experiência Por que eu falo isso? Quem esteve Nos espaços de criação Conhece isso Eu conheci Diversos Pelas entrevistas Que eu acabei Fazendo De programas A qualidade Do trabalho De base Que essa galera tem E por que eles Teatro Para o Ciberão Então eu melhoraria Isso aí Acho que tem Uma diferença Do jeito Como eles Atuam Fazem o movimento E o nosso Dos anos Que a gente vem Com essa metodologia Mais antiga Esse jeito Não sei Eu arrumaria Isso aí Não sei Se gostaria De compartilhar Com vocês Não sinto Que é assim A galera Que está No curso Aqui Acho que Ju É uma coisa Bem interessante Essa é uma fala Captada De algum dos momentos Então não significa Que ela é uma fala Assim como as demais Elas não são falas Que vocês consensuaram São falas E situações E questionamentos Levantados Então talvez Caberia A gente pegar Cada ponto desses E fazer Aí Isso E aí Essa é a informação Que eu deixo Com vocês Não signifique Que eu concorde Que eu discorde Não signifique Que isso foi Não signifique Que isso tem um consenso São questões Que foram aparecendo Aqui, ali, ali Ali e lá Tudo bem? Então não é Que tem um consenso Um consenso E nem é uma escrita Minha De que eu Escrevi Isso é um registro É um registro De um grupo De uma fala De uma pessoa De um grupo Sem o filtro Sim Na verdade Muitos monitores A gente percebe Que falam isso Falam isso A gente tem que começar Primeiro Ah, esses jovens Aparecem lá Né, né, né A gente tem Mas é turismo Mas é turismo A maioria A maioria Tem alguns Que a gente tem Que começar Mas eu acho Que tem grupos Diversos Nós recebemos No nosso grupo Pessoas Que não faziam Borte de movimento Nenhum Que nem sabiam O que era A educação Pobular Então tem grupos Sim que tem Uma vivência Política E outros Que não Essa é a diversidade Do grupo Vou deixar a questão Pra vocês conversarem Num próximo momento E vou encerrando aqui Porque senão Não foi a tarefa Que me deram hoje De fazer a mediação disso E eu acho que vocês precisam De uma outra conversa E é grande A Cecília tinha pedido A palavra E aí eu posso encerrar É uma questão De encaminhamento Eu acho que esses pontos São pontos Que dentro do processo Da educação popular A gente tem Não só de partilhar A gente tem de Refletir A gente está dizendo E a gente conversou Acho que o tempo Que nós temos agora Não é possível Abrir com uma reflexão Mas eu acho Que a gente tem Que fazer Em outro momento É Retomar isso Fazer uma reflexão Rever Cada vez que a gente Fala O processo Metodológico E aí Retomar A questão Das tempas Rever E aí Será que a gente Está conseguindo Fazer esse caminho Né Acho que é É o momento Da gente agora Ter isso Depois também Eu acho que Todo mundo vai receber O texto E aí Em outro momento Retomar Essa reflexão Aprofundar Debater Reconstruir Encerrar E aí Eu preciso encerrar Meu horário já estourou Eu preciso encerrar Eu preciso encerrar Música Legenda Adriana Zanotto